Acontece nesse momento em Coronel Fabriciano a solenidade de implantação definitiva do serviço da unidade de suporte avançado para o atendimento ao SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência na região. Aí eu tenho que aplaudir, né? Também será inaugurada a nova sede do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar com a entrega de viaturas e equipamentos para suprir a demanda do Vale do Aço. E a Gisele Ferreira está no local e traz mais detalhes. Aê, Gisele! Hoje serão entregues aí quantas ambulâncias? Você já está sabendo, né, Gisele? Nico, com a entrega dessas duas ambulâncias do SAMU, uma de suporte básico e uma de suporte avançado, o governo do estado conclui a implantação do SAMU regional aqui na região leste do estado. São 86 municípios mineiros que serão beneficiados, que já estão sendo beneficiados com a implantação do SAMU regional. De acordo com o governo do estado, até o momento são 35 ambulâncias, sendo que 31 são de suporte básico e outras 4 de suporte avançado. De acordo com o vice-governador em exercício, o professor Matheus, que participa dessa solenidade hoje pela manhã, não há previsão de aumento no número das ambulâncias. Hoje também foi entregue aqui em Coronel Fabriciano a nova sede do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar. A unidade que funcionava em um imóvel alugado agora passa a ter um espaço próprio e o evento também foi marcado com a entrega de 12 viaturas do Corpo de Bombeiros. Eu volto com você, Nico. Tá aí a Gisele com notícias do serviço móvel. A gente de vez em quando confunde aqui, né? Fala serviço médico, né? É serviço móvel, mas é médico. O país é implicante também, né? É, a palavra tá errada lá. O apresentador fala errado aqui, rapaz. Não sabia, não? Viva o SAMU, é isso que interessa. Um beijo no coração da turma do consulte. Alô, Wagner Borges, o diretor. Tamo junto. Mais algum... O que você falou aí, diretor? Você pediu pra eu dar um recado aqui? Abraço pra quem? Todo dia ele pede um abraço pro pai dele, seu João Batista. Ei, seu João Batista. Olha, seu João Batista. Nós estamos precisando conversar depois, hein? É, esse filho... Esse filho que o senhor tem, eu vou falar um negócio pro senhor. E aí, eu vou falar um negócio pro senhor.